Esse daqui é um vídeo muito especial na minha vida e que na real eu tô indo contra todo esse canal e fazendo esse vídeo só porque eu quero fazer, entendeu? Perguntei no Instagram e vocês falaram que queriam também, tá bom? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lorena Elet, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou fazer a resenha do iPad. Então, antes de eu ir pras partes técnicas de qual iPad que eu comprei, como que ele funciona e se eu gostei ou não, eu vou contar o porquê que eu comprei, né? Então, eu tenho um notebook velho há muito tempo, só que esse notebook não está mais funcionando e desde o início do meu canal eu produzo tudo deste canal aqui com o meu telefone, tá? E aí eu tava com planos de comprar um notebook, só que um notebook não necessariamente seria algo que me ajudaria tanto. Eu precisava continuar fazendo coisas que eu já fazia no meu telefone. Até que eu cheguei e pensei, meu Deus, existe iPad, né? Eu lembro que eu vi no Instagram de algumas pessoas que tinham comprado e aí eu comecei a pesquisar sobre o iPad e ele se tornou um item que eu comecei a ficar obcecada, sabe? Gente, antes eu era a pessoa que assim, nunca imaginei que eu ia comprar um tablet, tá? E agora eu tô aqui fazendo review do iPad porque ele é incrível, sabe? E aí vocês podem achar que foi fácil comprar, né? Mas não foi não, gente, demorou muitos meses. O meu iPad é esse daqui, ele é lindo, eu sei. Nossa, ele parece gigante na tela aí, mas é que ele realmente é bem grande. Esse daqui, ele é o iPad de sétima geração, né? O modelo de 2020 mesmo. A tela dele é bem gigante, olha, do lado da minha cabeça. E eu escolhi o modelo chumbo, assim, que tem, que é o Space Gray. E o meu modelo de iPad, ele é o de 32GB. Então, assim, esse iPad aqui que eu comprei, ele é o mais barato da Apple, sabe? Tipo, ele é o modelo de entrada dos iPads. Existe iPad Pro, iPad Air, iPad tudo, gente. Eu decidi optar pelo mais barato, com menos memória, porque eu tinha... porque eu não tinha dinheiro, gente, também, tá? Esse iPad aqui, eu paguei 3 mil reais nele e eu comprei a Apple Pencil, que é de primeira geração, essa daqui é a caneta do iPad, ela não vem junto, tá? Você tem que comprar separadamente. E essa caneta aqui foi 800 reais. Então, no total, isso daqui deu 3 mil e 800 reais. Pra eu comprar isso daqui, eu vendi meu videogame. Eu já tinha dinheiro guardado, né? Eu sempre tô guardando dinheiro, porque eu sempre tenho coisas que eu quero comprar. Então, eu tava guardando dinheiro e aí, como eu queria comprar logo o iPad, porque o meu celular tava ficando muito sobrecarregado de editar os vídeos, né? Eu vendi o meu videogame, que na época eu tinha o Nintendo Switch. Isso foi no início da quarentena, tá? Eu vendi meu Nintendo, eu acho que foi em abril. E aí, eu juntei o dinheiro do videogame, mas com o dinheiro que eu tinha guardado. E eu ainda tive que fazer mais alguns trabalhos. Então, quando eu recebi desses trabalhos, eu pude comprar o iPad. Se eu não me engano, eu comprei o meu iPad em agosto. Gostaria de listar algumas funções favoritas nele, tá? Se a pergunta que você tem é Vale a pena comprar o iPad? Eu vou te dizer que sim, vale a pena. De primeira, eu comprei o iPad. Eu assisti muitos reviews, tá? E eu comprei o iPad porque eu queria ter algo pra me distrair. Então, eu poderia assistir séries e eu poderia desenhar nele. E eu também queria um outro equipamento pra trabalho, né? Só que o meu trabalho não é um trabalho pesado. Ele era um trabalho principalmente pra Instagram. Então, era edição de vídeos, de IGTV, Reels, edição de foto, edição de texto. E essas coisas eu achei que eu poderia fazer muito melhor por um iPad do que por um notebook que acabaria saindo mais caro. Um modelo até não tão bom quanto essa coisinha daqui, entendeu? No primeiro momento, como eu falei, eu comprei pra isso. Só que hoje em dia, ele é tipo o meu celular gigante, sabe? Eu faço tudo pelo iPad. Sério, ele anda comigo pela casa. Ele anda comigo pelos lugares que eu saio. É muito bom. Tem toda a portabilidade nele. É muito melhor de ler nele, de ler e-mail, de responder as coisas, de utilizar qualquer coisa. É muito melhor pelo tamanho da tela, sabe? A tela grande te possibilita fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aqui é os roteiros do vídeo. Ele é super rápido. Muita gente pergunta se um iPad, ele, assim, substitui um computador, né? Olha, no meu caso, sinceramente, ele substituiu um computador, sim, porque eu adaptei o meu trabalho pra conseguir fazer pelo iPad. Assim, você tem que ver o que que você, com o que que você trabalha e o que que você faz, sabe? Tipo, tem coisas que você não vai conseguir fazer nele. Mas, tudo que você faz, eu acho que, assim, absolutamente qualquer trabalho, qualquer coisa que a pessoa faça, ela consegue adaptar e transformar isso pra caber no iPad. Então, foi basicamente o que eu fiz, sabe? Ao invés de eu editar os vídeos pelo computador, que seria um editor tipo Sony Vegas, eu edito os meus vídeos pelo iPad com aplicativos da própria Apple, sabe? Eu via vários vídeos de reviews do iPad falando que ele não substituía um computador. E eu acho que depende muito da pessoa, porque, no meu caso, ele realmente substituiu um computador, tanto que eu não tenho. Eu consigo fazer tudo o que eu preciso no meu dia a dia, assinar contrato, fazer qualquer coisa. Eu faço pelo iPad e eu nunca tive problema nenhum, sabe? Realmente, eu acho que, pra quem tá trabalhando com redes sociais, ele é uma escolha ótima, uma compra, assim, muito incrível, porque, muitas vezes, a gente fica só no nosso telefone, fazendo tudo pelo telefone. E isso sobrecarrega demais o nosso aparelho. Então, ter uma outra... um telefone gigante, como eu chamo esse, é muito bom, porque tu passa toda a parte do teu trabalho pra cá, sabe? Então, agora, eu vou mostrar a tela do iPad, você vai poder ver algumas coisas aí que eu baixei e como que eu já fiz, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é, no caso, a minha, o meu papel de parede, e ele tem uma digital, então, você só posiciona o meu papel de parede. Eu só posiciono o dedo e ela já funciona, e a minha tela inicial é essa daqui. Olha, você pode achar uma tela cheia de coisa, mas é que ela é a tela mais útil que eu encontrei no iPad até agora, tá? Ele tá atualizado no iOS 14 também, então tem alguns aplicativos aqui do lado que tu pode mexer. Se for falar em câmera do iPad, eu acho ele com uma câmera bem ok, bem boa, assim, até. Volta e meia eu uso a câmera dele pra gravar stories e algumas coisas que eu quero fazer, então eu acho uma câmera bem aceitável. É bom de assistir filmes e coisas aqui também, eu vou colocar uma parte pra vocês verem. Os aplicativos que eu deixo aqui embaixo, basicamente são Pinterest e arquivos. Essa parte de arquivos aqui no iPad, ela é incrível, eu uso muito essas pastas. Ele funciona tipo como um documentos do Windows, sabe? É muito útil, funciona praticamente igual a um computador, então você consegue selecionar por pastas, deixar tudo aqui, ó. Vou dar um exemplo de abrir uma partezinha do meu Media Kit aqui pra vocês, ó. Ó, ele abre o PDF, tipo, super bem, sabe? Super colorido. Esse daqui é o meu Media Kit, enfim, né, gente? Todos esses aplicativos, assim, de organizar o dia, tipo, o próprio Notion, esse que também é de hábitos do dia, eu acabo usando bastante essas coisas. Eu vou mostrar agora uma outra função que a Apple tem, que é muito legal, que é, por exemplo, a função de você usar duas coisas ao mesmo tempo. Lá no YouTube, vou colocar no YouTube aqui. Daí você pode estar pesquisando alguma coisa aqui no YouTube e você quer abrir junto a sua agenda, por exemplo. Você quer botar a sua agenda aqui do lado. E ele abre, ele vai abrir as duas coisas, você pode regular aqui pra ficar, tipo, um pouco pro lado, um pouco pra cá. Você consegue mexer nas duas coisas enquanto elas estão aqui abertas. Isso é muito bom, eu uso muito isso de ter duas abas, me ajuda muito na criação de conteúdo. Às vezes eu preciso ver as datas enquanto eu escrevo. Essa tela aqui, segunda, que eu criei, é uma tela dos aplicativos aleatórios que eu acabo usando bastante também. O InShot é o editor de vídeos que eu edito todos os meus vídeos do YouTube. Eu faço tudo por aqui, gente, eu acho ele muito fácil. Inclusive tá aqui, ó, o vlog que eu editei e eu editei por aqui todinho, ó. Esses aplicativos são tudo de edição. Eu tenho alguns aplicativos de streaming aqui também, então... Eu vou dar um destaque agora pra esses dois aplicativos aqui, que são aplicativos feitos pro iPad e que são incríveis, sinceramente, certo? E aqui nesse caso, você tem um caderno nas suas mãos. Muita gente usa esse aplicativo pra estudar, eu achei ele ótimo. Não funciona como um cadernão mesmo, e tu pode escrever aqui também. A Apple Pencil, ela é ótima escrevendo, tipo, a letra fica muito parecida com a tua letra real, sabe? Não é uma letra que fica difícil de escrever. A caneta, ela funciona, por exemplo, mais fina se eu não apertar, mais grossa se eu apertar. E o Procreate, ele é um aplicativo que é onde eu faço as minhas capas de vídeo, mas ele é basicamente um aplicativo de desenho incrível, que consegue aí se superar em vários fatores, até do Photoshop. Então, ele é desde um aplicativo muito bom pra você fazer, por exemplo, lettering, sabe? Como se você estivesse desenhando no papel, sabe? Então, você consegue fazer tudo muito próximo da realidade aqui. Olha isso, gente. Isso aqui é pintura digital, entendeu? Eu sei fazer? Não sei. Mas quem sabe um dia eu aprendo. Se alguém quiser me ensinar, estarei aberta, tá? Pra aprender. Todas as capas do meu IGTV são feitas com o Procreate, ó, onde eu uso a minha própria letra. Eu escrevo, eu desenho. Não é um super desenho ainda, mas é o que eu consigo fazer, sabe? Eu acho que as coisas que eu mais uso no meu iPad, se for pra dar um resumo, é o Notas, os arquivos, eu uso muito o e-mail, né? Então, o e-mail do Gmail ali, e o Procreate, tipo, e o InShot. São os quatro aplicativos que eu mais uso na minha vida. Falando um pouquinho dos acessórios que eu comprei pra usar com o iPad, é, acaba se tornando uma coisa meio que fundamental, sabe? Eu acho que a Apple Pencil é uma coisa que, assim, tipo, se você tem dúvidas de comprar ou não, compre, sabe? Tipo, eu acho que ela melhora em tudo, ela te dá muito mais precisão, e tu transforma o teu iPad realmente num caderno, sabe? Então, eu acho que a Apple Pencil é algo essencial. Claro que se você não puder comprar a caneta, beleza, o iPad vai ser ótimo também, mas eu, sinceramente, comprei os dois juntos e não me arrependo nem um pouco, sabe? Eu esperei mais pra poder comprar a caneta, e eu acho que foi a melhor escolha, assim. Essa daqui é uma capinha que eu comprei. Eu comprei pelo Mercado Livre, não comprei a capinha original da Apple porque é cara, tá? Essa capinha aqui eu só comprei, tipo, mês passado, assim. Foram meses depois que eu já tava com o iPad, então eu usava o iPad sem capinha mesmo, na fé e na coragem. Porque, gente, eu gastei todo o meu dinheiro com o iPad, sabe? Quando eu completei R$3.800, eu fui na loja e comprei, entendeu? Mas uma capinha, assim, de abrir e fechar com esses suportes faz toda a diferença, viu? Isso daqui, ó, de poder inclinar o seu iPad faz toda a diferença. Um outro item que eu comprei recentemente de acessório pra usar no meu iPad, e foi recentemente mesmo, foi naquela promoção Prime Day lá da Amazon, sabe? Então, eu comprei um teclado também, bem pequenininho, bem baratinho, de qualquer marca, isso aqui nem tem marca na real, né? Ele conecta no Bluetooth do iPad, e isso eu acho que é incrível, tipo, faz o teu iPad realmente virar um computador, sabe? Porque você digita por aqui, o iPad, ele tem todo o sistema novo do iPad, ele tá pronto pra receber teclado, mouse e fone de ouvido sem fio com ele, tá? Então, você pode conectar todas essas coisas que não precisam ser acessórios da Apple, e aí você transforma o seu iPad num computador, sabe? Eu acho que foi um investimento que super valeu a pena, pensando que eu não faço muitos investimentos na minha vida, então tem que valer a pena quando eu faço. Sobre os outros modelos mais caros, eu tenho muita vontade de ter o iPad Pro, agora que eu vi como é ter esse, com certeza, o dia que eu conseguir comprar um iPad Pro, tipo, o maior, com mais memória, vai ser incrível, mas sinceramente, se você se adaptar, você consegue usar esse iPad de sétima geração, que tem um custo muito mais baixo, tranquilamente, sabe? Ele é um equipamento também muito bom, a tela dele também é grande, e você consegue salvar todos os seus arquivos em nuvem, você não precisa se preocupar só por causa dos 32GB, tipo, Eu uso tudo armazenamento de nuvem, então eu acho que eu assisti muitos vídeos, pelo menos, de pessoas falando que não valia a pena comprar esse, e que valia a pena comprar só o iPad Pro, só que o iPad Pro, ele custa tipo 3 vezes mais que esse, sabe? Se eu fosse esperar, eu talvez até hoje não teria comprado o iPad, então eu acho que se você pode investir nesse, comece, comece investindo nesse, porque vale muito, muito a pena, eu espero que eu tenha retirado a sua dúvida da sua cabeça, porque, gente, eu sou uma pessoa muito indecisa quando eu vou comprar algo, eu fico, tipo, assistindo um milhão de vídeos pra saber se é aquilo mesmo que eu quero, sabe? Eu assisti muitos vídeos, e ninguém falava nada com nada, e agora eu tô fazendo esse vídeo pra tentar ajudar as pessoas indecisas como eu. Tenho certeza que o iPad vai te ajudar muito nos estudos, no trabalho, no lazer, em qualquer área da sua vida, se você quer desenhar, se você quer ser tatuadora, sei lá, tipo, tudo, o iPad vai ter algo que vai poder te ajudar. Se a Apple quiser me patrocinar, eu vou estar aceitando, tá? Então o meu e-mail está aqui embaixo, Steve Jobs, se você está assistindo esse vídeo, saiba que... Eu comprei o seu iPad, pois é. E eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um tema super diferente. Eu quero, de vez em quando, trazer vídeos diferentes sobre outras coisas que eu gosto aqui nesse canal, então, se vocês gostam, por favor, me digam, porque eu fico meio insegura de fazer, né, já que a gente tem um tema tão definido aqui no YouTube. Mas, se você gosta de ver essas outras áreas da minha vida, tenho certeza que também você vai gostar de me seguir no meu Instagram, que é arroba Lorena Eltz. Então, se você gostou, se inscreve, curta esse vídeo, compartilha e... Um beijo da Lore e até mais. Tchau!